Vamos lá, rapaziada! Nós estamos aqui no vestiário pra mais um jogo. E pelo que eu estou vendo ali, vai ser um rematch. Vai ser ator, ator. Não preciso nem falar, né? Estou em live agora, como vocês já sabem. Vamos jogar um Key Games contra o Clippers, né? Vai ser mais um jogo contra o Clippers. No último vídeo já foi uma boa vitória contra o Clippers. Pô, o Josh jogou bastante, jogou muito bem. Mas nós mostramos a força do elenco, ator. A ator, ator, ator. A Globo não sabe o que tá perdendo. Chama a rapaziada pra live aí, cara. Chama a galera do YouTube pra live aí, ó. A galera que está acompanhando a gravação desse nosso episódio ao vivo. Lá na Twitch, beleza, rapaziada? Primeiro link na descrição aí, pra você acompanhar nossas lives. Nós vamos jogar hoje, então, contra o Clippers de novo. Ah, Jota, de novo? Não acabou de nada. O Clippers? Sim, aparentemente. A gente vai jogar contra o Clippers de novo. É um jogo, eu vou até olhar pra confirmar, mas eu acredito que seja um jogo Key Games, sim. É um jogo-chave contra o Clippers. Então, depois que a gente jogou contra o Clippers, aqui, ó, foi um jogo-chave, a gente simulou vários jogos. E vai jogar contra o Clippers, beleza? Na verdade, a gente não simulou ainda, a gente vai simular agora. Vocês vão ver aí a simulação. Vamos ver se a gente vai bem na simulação. E o que eu falei? A melhor coisa desse 2K e dessa carreira é que tá tendo esses Key Games, né, que são jogos-chaves. Ué, vai ter um jogo contra o Brooklyn antes? O jogo tá quebrado. O jogo tá quebrado, apaga tudo o que eu acabei de falar. Alô, Radical. Alô, editor. Apaga tudo o que eu acabei de falar. Cara, sequência de três vitórias. Denver, Portland e Memphis. Nosso sacramento está aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa linha, ó. Tá na quinta posição da Conferência Oeste. Vamos, então, pra dois jogos. Um contra o Brooklyn e um contra o Clippers, tá? Os dois jogos Key Games. Vamos ver o que vai rolar, né? Não estava esse jogo contra o Brooklyn marcado como jogo-chave. Porém, o desafio aparece. A gente faz. Vamos ver o que a treinadora vai falar pra gente ali? Acredito que vai ser algo com relação ao Michael Bridges, né? Muito provavelmente. Vamos ver. Espero que eles conseguem o seu sistema na última hora. No doubt. Eles foram on fire. Eu não acho que nada pode impedir eles. Até você. Eu acho que se eles fossem nós, nós teríamos descançado eles um pouco. Ou pelo menos ter uma resposta. Joga o seu jogo, vá lá e machuca eles, né? Foi basicamente o que ela falou, né? Vença o jogo. O objetivo é simplesmente esse. E é isso. Tranquilo, jogo contra o Brooklyn Nets. Não vou cantar a vitória. É o seguinte, qual vai ser a aposta do jogo de hoje contra o Brooklyn Nets? Deixa eu criar a nossa aposta. Vai ser o seguinte. Vou terminar com nota A ou mais. Quer dizer, não é a menos. É A ou a mais. Repito, não é a menos. É A ou a mais. Mas aí eu pergunto, você vai acreditar na magia? Interrogação. Vamos embora. Jogo contra o Brooklyn Nets, né? Oh, say does that star-spangled banner yet wave Você que se liga na Globo! Vamos embora. Jogo dentro de casa contra o Brooklyn Nets. Cara, com todo o respeito, temos que vencer esse jogo. Não tô desrespeitando o Brooklyn. O Brooklyn pode vir aqui até ganhar da gente. A gente tá numa sequência aí. A gente ganhou o Clippers, ganhou o Denver. Com todo o respeito. A gente tá numa sequência aí pra embalar, pra chegar nos primeiros quatro colocados. Estamos em quinto no momento. Estamos com 12 vitórias e 8 derrotas. Então, assim, com todo o respeito, o momento é nosso. O momento dos reis da Califórnia, beleza? O Clexton, mano, que naquela, no vídeo lá do que eu fiz do Lillard, ele ganhou 3 depói. Quer dizer, a defesa do Clexton aqui no Chiquet deve estar roubadíssima. Então, a gente tem que ficar ligado pra não desrespeitar ele lá no garrafão e tentar qualquer coisa, senão a gente vai tomar bloco de rolher. Ele tá bem roubado. Então, vambora. Quem está confiante na vitória, digita 1. Lembrando, né? A aposta rolou e eu tenho que fazer pelo menos A de nota. Qualquer takeover que eu pegar, eu vou pegar takeover de playmaker, beleza? Eu me comprometo com isso aí. Começou! O sacramento vem. Sabonis, Barnes, Murray, The Marley, e ele, a raposa. Já começa bem demais o nosso sacramento, hein? Mas foi... Porque explitou, calma. Porque explitou, a infiltração foi rápida. Cara, sinceramente, esse cara não vai me marcar. Eu vou fazer 40 pontos. Fox, vai no teu tempo. Fox, vai no teu tempo. O time é seu. Você decide o que vai fazer. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, Fox. O Ken Thomas não vai me marcar nesta noite. Então, você decide o que vai fazer com essa informação aí. Ó, clampado. Clampado. Tem defesa agora, doidão. Tá achando que a vida é um morango, é? Clampado. Clampado. Over MP. Ah, pera aí, cara. Que over MP o quê, doidão? Bota a respeito na minha defesa. Ó, ó, ó. Bora, Sabonis. Bora, Sabonis. I see you, boy. Bora, Fox. Calma. Revolveu? Que bolinha, Fox. Pra três! Os trabalhos foram abertos. Os trabalhos foram iniciados. É o seguinte. O Sacramento King joga basquete. Ah! Mas eu deixo o jogo fluir mesmo. Eu deixo os caras fazerem merda. Se a bola vier em mim, eu vou. Às vezes eu dou uma forçadinha, às vezes não. Mas quem tá chegando aí pela primeira vez, vai se acostumar rápido, mano. Eu prefiro fazer... Eu prefiro realmente simular, tá ligado? Ó, pedi. Pedi, ele não quis passar. Eu vou aqui pro meu cantinho, que o jogo que o professor tá pedindo pra eu fazer. E eu vou ver o que o time vai fazer. Ó, Harrison Barnes. E fez merda. Beleza. Tá ligado? Aí eu fico puto. Muitas vezes eu fico. Mas também, às vezes, eu sou surpreendido. Clampado. 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 Ah! Essa bola não pode cair. Não, não, não. Vambora, Sabones. Sabones, é o seguinte, Sabones. Precisa conversar. A galera tá pedindo toda a troca aqui, Sabones. Conexão de Aro Fox e The Marley. Além, up, baby. Crossover. E o passe. Linda a conexão com ele. Vambora. Vai lá, vai lá. Troca, troca, Barnes. Troca, Barnes. Meu Deus, Barnes. Fico olhando, Barnes. Ah, Barnes, tu vai gastar o tempo em sair de stepzinho? Que isso, Harrison Barnes? Tu não é disso. Tu não é disso. Não engana, rapaziada. Que isso, Malik Mon? Que joga... Quentão, mas que é jogo, né? Vambor, vambora, vambora. Chegou a hora da gente entrar no jogo. Que jogadinha que a gente fez agora com o Fox, hein? Pick and rollzinho. Raiz. Legal! Legal, vamos! Side stepzinho na média distância. 13 pontos. E aí a sua temporada avança mais rápido. E aí tem história, tem... Enfim. Vamos matar esse jogo, cara. Beleza, primeiro tempo muito bom aqui do nosso Sacramento. 51 a 42. Já foi uma vantagem maior. Os caras estão aí, nove pontos do jogo. O jogo não está... Eles são perigosos. O jogo não está acabado. 15 pontos pra ele. Será que vem um A, mano? Jogar melhor na defesa aqui. Não fazer turnover, principalmente. Proleto roubado. Nossa, que passe horrível! Bora, Barnes. Beleza, Barnes. Assistência. Legal, legal. Legal. O B chegou. Bolinha! Aí ele performou. Pô, mano, ele não subiu nada de nota com um passe desse, cara. Bora, Barnes. Bora, Fox. Fake. Fakezinho. Fakezinho. The Aaron Fox. A raposa. E sai dançando. O debócio. A gente deu uma melhorada legal nesse terceiro quarto, hein? A vantagem estava por nove só. A gente foi buscar. Barnes. Ah, Barnes. Sorte que deu... Barnes. Aqui, ó. Dá uma segurada que você não é o Demar Demarley. Dá uma segurada, por gentileza. A TN Bíblia é fácil. Bora, Fox. The Aaron Fox. The Aaron Fox. A raposa. Bora, raposa. The Aaron Fox. Vambora, Fox. Tô flertando com o triplo-duplo aqui. E a nota só melhorou, mano. Fakezinho. Ele vai pular. Aí a gente vai lá e confirma o trabalho. 17 pontos, cara. Nossa, quase que eu tomei uma bala de 3 LG. Bobeira. Tem que lembrar também que esse Brooklyn Nett, rapazes... O Brooklyn Nett, ele já não está tão bem, né? Completo. Completo, ele já não é essa Brastemp. Sem o Michael Bridges, então... E aí, cara, o time resolveu acertar tudo, mano. Cara, eu tomei esse cuidado o jogo inteiro, mano. Pô, foi a primeira coisa que eu falei quando a gente entrou nesse jogo. Vocês lembram disso? Foi a primeira coisa que eu falei, mano. Foi a primeira coisa que eu tomei... Ei, calma. Eu não vou errar, Sabonis. Se desse eu não vou errar. Para 3... Relaxa, Sabonis. Sabonis! Sabonis! Mano, o time joga como um músico. O Sacramento Kings pratica o basquetebol. A verdade é essa. Rapaziada, vou marcar esse jogo aí. Não, Fox. É agora, Fox. Pode levantar. Não! Fui pro banco, treinador. Aí você preserva o seu crack, né? Aí vai da tua cabeça também. Aí vai da tua cabeça. Preserva o teu crack. Não precisa voltar. 30 pontos. Os caras já perderam o professor. O radical, pula direto no final do jogo aí, velho. Esse jogo acabou, velho. Quer dizer, eu tenho que pegar a nota ali ainda, mas... Esse jogo acabou, velho. Bora, bandeja. Bora, vambora. 23 pontinhos. 23 pontinhos. Nossa média é 26, né? Se não me engano, da temporada. Ah, não peguei. Ah, não. Não. Pô, esse rebote estava na minha mão. Pode dar. Um, dois, situês. 25, tô na média. Agora eu acho que vou dar duas assistências e fechar o jogo com esse A aí. Esse tão sonhado A. Se eu dar um turno, eu já era, rapaz. Oi. Agora, agora. Vem, vem, vem. Vem! Não! Esquema de apostas, rapaziada. Olha onde esse cara tá fazendo screen, cara. Pelo amor de Deus. Faz screen aqui no cara certo, cara. Vai! Boa, mano. Pô, cara. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu tô perto do triplo-duplo, mano. Seria o primeiro da temporada, não? Ah, acho que é o primeiro, né? A gente fez double-double, que eu me lembro bem. Ah, não, não, não. Já era, rapaziada. Já era, já era, já era. Olha pra onde o Noel foi, cara. Como se ele tivesse arremesso pra ficar lá fora. Tá, vamos! Pô! Brincando, Noel. Existe o mundo ainda, hein? Dois minutos? Cara, eu acho que dá pra gente fazer pelo menos o double-double aqui. O triplo-duplo eu não sei. Pegar dois rebotes ainda? Agora, agora. Ah, ainda dá, mas tem que ser duas assistências relâmpago. Pegar esse rebote agora? Ah, não é possível! 86%, mano! Que isso, mano! Bora, Malik! Não, não passa essa bola, Malik! Vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá dentro. Vai, Malik! Bora, Malik! Vai, Malik! Meu Deus, Malik, Malik não quer. Caiu! Bora, Malik! Boa, Malik! Valeu, double-double! Guerreiro! Guerreiro! Valeu, valeu, valeu! Valeu, 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 valeu! Que need, guerreiro! Double-double veio! Um rebote do triplo-duplo, mano! Um rebote! Tentamos, tentamos, tentamos! Caraca, você falar que eu não tentei é loucura, doidão! Olha aí, cara! O problema foi cinco rebotes, cinco turnovers, né? Fio de gol, ok, cara! Fio de gol! Nada falado, fio de gol! Não chutei tantas bolas assim, nada falado! Era um Fox com 20, Malik com 18... Malik jogou bem, velho! Malik jogou bem, Malik que jogou hoje! 24 pro Kenton, mas é onde, de fato, o nosso querido Michael Bridges tá machucado, né? Beleza, jogou bem, pô! O jogo foi gostoso, o jogo foi legal! Ih, olha lá! Tariz e Aliburton mandou alguma coisa pra gente! Fomos o novato do mês, hein? Acabei de reparar na mensagem do Aliburton! Legal! Jogador da semana... Não ganhamos nenhum jogador da semana? Tá errado isso, hein? Jogador do mês, Yannis na leste, Jokic na oeste... E novato do mês, colocando em Bainama para mamar! Demar, Demarley foi o novato do mês da Conferência Oeste... Lembrando que o São Antônio Esposso também é da Conferência Oeste... Então, eu estou brigando aqui com ele pelos prêmios de novato do mês, né? Deixa eu ver como é que tá a nossa temporada, ó... Ó, líder! Líder de bolas de três pontos na temporada, 41%! O nosso sacramento, líder em fio de gol também... Nosso sacramento pratica basquete. Na temporada, nós estamos aí, ó... 27 pontos, o Fox com 21, né? 12 pro Sabones, 11 pro Malik... Deixa eu ver os outros times. Os líderes da temporada, né? Acho que aqui fica melhor pra ver, ó... Nós estamos com 27, né, pontos? O Shai vai liderando, ó! Olha o Shai liderando a liga! 32 pontos por jogo. Lavine com 27, Booker com 29... Kairi, Donovan Mitchell, olha o Lillard. Lillard ainda nutre o Blazers aqui, né? Jason Turner com 25, Paul George... Ele vai enfrentar o Paul George agora. Deixa eu dar uma olhada, inclusive, aproveitar e dar uma olhada no Clippers, cara. O Clippers é um time absurdo, né? E se o Barba cair lá, acabou tudo, né? O George com 25, Kawhi com 19, Kawhi até que tá baixo, né? O problema desse tipo do Clippers é a defesa do Paul George que ele faz em mim, mano. Nossa, que ele fez comigo no último jogo. Deixa eu ver o que a Trinandora vai falar com a gente. O Paul George venceu o jogo. Na primeira vez, a gente conseguiu. Agora é um rematch, né? Agora é uma revanche. Vamos lá! Ele já tá de uniforme. Ele já está de uniforme pra jogar contra o Clippers. Ih, ih! Olha esse trio! Olha esse trio! Quer dizer, o Malik tá ali, né? Malik! Malik! Foi sem querer. Sem querer, Malik! O quarteto, Malik, eu quis dizer. Vambora! Vai começar o jogo aqui. Agora o rematch, né? Agora a revanche em Los Angeles. No Cliptão! No Cliptão! Em Los Angeles vence... Sai daí, Paul George! Vencemos o primeiro jogo no vídeo anterior contra esse Clippers. A gente jogou muito bem. O Paul George jogou melhor do que a gente. Ele fez 41 pontos. Acho que eu fiz 26, se não tô enganado. É isso que eu quero saber. No que você apostou? Se eu vou fazer a menos ou não? Sim ou não? Vai começar, hein? E o Sacramento vem! Sabonis, Harrison Barnes, Murray, Demar Demarley, Yaley, a Raposa, The Aaron Fox. Começou! Mais um jogo da temporada regular da NBA. Estamos com uma sequência de... Ai, 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 ai! Calma. Estamos numa sequência de quatro vitórias seguidas! Olha o Kawhi Levan. Podem dar uma pele. Podem dar. Põe o Kawhi Levan. Beleza! Bandejinha! Tinha ganhado à frente... Tinha ali? Bora, pra ganhar o bruxo de trabalho. Logo... Aí, cavou! Aí, a primeira do Paul George. Aí, cavou! Legal Ah, como é que esse não caiu e aquele caiu, cara? Como é que esse... Ah, não, olha aí Harrison Barnes Que bolinha! O Sacramento Kings, eu falo, pratica o esporte É que errou, calma aí Sabonis! O Domantas Sabonis está querendo Seis pontos dele, hein? Kawhi Kawhi O problema é que o Kawhi também está querendo Ah, o Kawhi está querendo o jogo O jogo vai ser complicado, hein? Kawhi Murray Keegan Murray Na screenzinha do The Marley Olha o Kawhi Kawhi, Kawhi Kawhi, Leonard Maí, doidão, é meijo, velho Pô, tá dando a vida Média Médiazinha, distância Média, distância Vambora Midizinho Calma, Malik Calma, Malik Dá, Malik Beleza Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O quê? O quê? Que isso? Só falta cair Meu Deus do céu E aí Que isso, cara? Pera aí Esse jogo é muito cruel Mané Eu posso ver aquele maluco rindo na edição O que é que isso? Não vai ser Caiu Boa 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 Caiu, né? Ah, só falta a cara. Esse jogo é de uma crueldade inacreditável, cara. Olha, é script. É script. Calma, McGee. Meu Deus. Cara, é script isso aqui. Não pode ser outra coisa. Boa bola, Fox. Vamos voltar pro jogo, Fox? Eu confio. Vamos, Fox. Ai, pô, o George é muito liso, cara. Bora, Fox. Não, Fox. Assim não. Assim não, Fox. Podia ter arremessado paradinho, cara. Proleto roubado. Bora, Fox. Boa, Fox. Vamos, Fox. Vamos voltar, Fox? Dá pra gente voltar, velho. Vamos organizar direitinho que dá pra gente voltar. Vamos fazer um milagre. Comeback histórico. Já consigo ver no nome do vídeo. Vamos embora. Pode dar, pode dar. Eu amo. A cesta é falta. Vamos embora. Jogo sério. Sem risadinha. Caiu, né? Tá, beleza. Vamos embora, Sabones. Silêncio, Sabones. Headback. Eurostep. Jolly layup. Vamos embora. Com todo o respeito aí. Com todo o respeito aí. Essa é a hora. Não! Tá. Vamos embora, vamos embora. Bora, Barnes. Barnes, eles vieram dobrar. Eles não vão passar. Pô, ele é fominha. Ele não passa bola. Ele não joga pro time. Ele é ball hog. Fala pra eles, Barnes. Como é que é a nossa situação aqui? Ah, é muito lento pra virar. Tá, desculpa. Calma, calma. Vamos embora. Temos um jogo. Temos um jogo. Não, ah, por que que ele não subiu normal pra... Que animação foi essa? Que animação foi essa, cara? Que animação foi essa, cara? Meu Deus do céu, mano. Que isso? Ah, por que que ele só não subiu pra bandeja, cara? Que isso? Que animação maluca, cara? Vamos. Kawaii. De take over. Toca lá fora. Norman Powell. É, o Norman Powell, meu Deus do céu. Sabonis. Tá no mismatch, Sabonis. Pelo amor de Deus, Sabonis. Meu Deus, Sabonis. Meu Deus do céu, cara. Eu vou chorar que é ao vivo, Sabonis. Boa, Sabonis. Valeu, valeu. Kawaii. Nossa. Volta, volta. Nossa. Valeu, voltamos pro jogo, mano. Moralmente, a gente voltou pro jogo. No placar ainda não. Mas, moralmente, a gente voltou pro jogo. Nossa, o Kawaii, mano. Nossa, o Kawaii, ele tá amassando, mano. Deixa eu até ver quantos pontos o Kawaii tá, mano. Cara, 21 pontos, mano. 10 de 15. Ele não erra, mano. Vambora, vamos voltar pro terceiro quarto. 65 clipes, 51 Sacramento Kings. O duelo da Califórnia. Olha o Paul George, como é que ele saiu, mano. Sabonis. Mano, eu não acredito. Que isso, Sabonis? Chega. Não dá pra acreditar. O passe perfeito, mano. Isso aqui não dá. Ah, mano. Ele foi contestado. Mano, pô, papo reto, mano. Bora, Fox. Não é o dia, mano. Não é o dia do nosso Sacramento. Não é o dia do nosso Sacramento. Verdade, não é o dia. Tá tudo dando errado. Cinco vitórias seguidas. No ca hora. Não, vocês deixaram o cara de takeover só assim. Bora, Fox. Calma essa falta aí. Meu Deus, mano. Sozinho, Murray. Boa, Murray. Boa, Murray. Ainda dá, rapaziada. Vamos manter enquanto a bambu, a flecha. Quer dizer, enquanto a flecha, a bambu, a... Enfim. Tá contra o Ashbrook, Sabonis. Pelo amor de Deus. Se você erra agora também... Bicadinha. Vamos sonhar, vamos sonhar. Sonha comigo, brasileirinho. Sonha comigo, chat. Vamos lá, hein. Ah, o Ashbrook com 50 bolas de 3 pontos. Porra, ele não é disso, porra. Sai do fake, cara. Bora, Murray. Bora, Keegan Murray. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo, chat. Ah, o Murray sózinho. Beleza, a gente marcou bem o Kawhi e o Paul George, mas aí, né, sobrou alguém, né? Vou pro banco. Acabou. Ah! Vambora. Vambora. Malik! Não! 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 Como é que é essa bandeja? Não, 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 mentira, mano. Mentira, mano. Ah, mano, o que é isso? É muito script, cara. Não tem explicações, cara. Ah, meu deus! O que é isso, cara? O Deron Fox não quer carregar a bola. Vamos. O Deron Fox não quer carregar a bola. O que está acontecendo, cara? Talvez tenha sido tarde essa bolinha. Talvez tenha sido tarde. Ai, muito chato, cara. Assumir a porrada que a gente está tomando aqui, infelizmente. Olha o kawaii, cara. Olha o kawaii, cara. É, rapaziada, 109 a 87. Depois de 5 vitórias seguidas, o time vai conhecendo mais uma derrota na temporada. Estamos 13 e 8, né? 13 e 9 agora. 13 vitórias e 9 derrotas. Ah, mano, já foi ruim do time, mano. E não dá pra culpar. Tipo assim, o time está vindo de 5 vitórias seguidas. Vitórias, pô, incríveis, mano. Vencemos esse próprio Clippers em casa. Vencemos o Denver, atual campeão. O time está vindo de uma sequência muito boa, mano. Não dá pra jogar tudo no lixo. Calma, calma, calma. Pô, torcedor, calma. Antes de você comentar aí, deixa o seu like primeiro. Ah, afundou o time. Ah, sexta não, velho. O time se sentiu um pouco cansado. Vários jogos seguidos. O time cansou. O time hoje não foi aquele sacramento Kings que encantou o torcedor, né? Nesse jogo não foi. Nesse jogo não foi. 30 pontos pro Paul George. 10 rebotes. 26 pro Leonard. 19 pro Ashbrook. 9 de 23. 28 pontos. Fox com 15, mano. Faltou mais o Fox. Sabonis com 15. 18 rebotes de Sabonis. Boa, Sabonis. Não foi aquele time que encantou, né? Foi aquele time que encantou. É, mantive a média ali dos arremessos de bola, né? 9 de 23 não é nem tão ruim, mano. É ruim, mas não chega a ser tenebroso. 28 pontos, 8 rebotes, 5 assistentes. O problema é que eu fiz 6 turnos, mano. Flashback da família, hein? Flashback. O jogo contra o Michael Jordan. Contra o Michael Jordan. É. Legal. 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 Legal.